E o Zonitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Seja bem-vindo a um relatório emergencial. A Riot acabou de lançar a Braba no Summer Gamer Festival. Pra quem não sabe, ia rolar um evento hoje, meio-dia, e nesse evento a Riot ia falar sobre o Wild Rift. E eu já assisti parte do evento, ainda tá rolando algumas perguntas e respostas com o desenvolvedor, mas eles já fizeram uma mega apresentação, fiz um resumo, coloquei alguns pontos aqui e eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque, cara, o Wild Rift vai ficar bem diferente do LoL. Vai ter nova skin, vai ter personagem mudando demais, vai ter novas habilidades, o mapa vai estar diferente, vai ter muita coisa mesmo. Deixa seu gostei aí no começo do vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Laboratório, e vamos falar sobre esse jogo que tá hypando muito a galera. Bom, galera, a primeira coisa que você tem que ter em mente sobre o Wild Rift é que ele vai ser controlado através de um sistema de duplo analógico. Sabe o controle do Playstation ou do Xbox? Então, os controles do Wild Rift estão sendo focados nisso especificamente. Então, quando você pegar no seu celular, você vai utilizar os seus dedões como se eles fossem analógicos, entendeu? Mas o objetivo da Riot é desenvolver o jogo como se você estivesse jogando com um controle mesmo. Tanto que ele vai ser lançado pra consoles depois. Então, tenha em mente isso quando você for jogar o Wild Rift ou pra você ter uma ideia de como ele vai funcionar. A Riot disse que investiu muito tempo nos controles do jogo e que eles têm uma tecnologia nova e que provavelmente vai mudar bastante o gameplay. Mas eles não revelaram o que é essa tecnologia ou como ela vai funcionar. Mas provavelmente é isso que vai diferenciar o Wild Rift de outros mobiles de celular também. E eu imagino que vai ser melhor, né? Pelo menos eu espero que seja. Sobre os personagens do jogo, vai ter algumas mudanças nos gameplays deles, né? Por quê? Porque o Wild Rift é muito mais rápido. Um jogo de Wild Rift vai durar de 10 a 15 minutos em média. Então, os personagens que funcionam no LoL só no late game, que nem o Nasus, por exemplo, ele vai ter que funcionar no começo de partida também. Então, o Nasus vai ganhar muito mais stack agora. Eu até fiz um vídeo comentando sobre isso, que ele vai ganhar 36 stack por fazer um monstro, coisa do tipo, sabe? É um jogo muito insano mesmo. Então, o Nasus, ele vai ficar mais forte, assim como outros personagens reconhecidos por late game, também vão ficar mais fortes pra eles brilharem no começo de partida, basicamente, ok? O Twist of the Fate, ele vai ter uma habilidade ativa no E dele. Isso a gente também já sabia. Quando você apertar o E, você ganha velocidade de ataque. E outras habilidades que são passivas, elas também vão se tornar ativas agora. Praticamente todas as habilidades passivas do LoL. E as habilidades target do LoL agora vão virar skill shots. Que, no caso, a Miss Forte, ela ganhou um skill shot pra acomodar esse sistema de dois analógicos. Porque, clicar no alvo não é tão fácil quando você tá mexendo com dois analógicos. E eu imagino que seja difícil também no celular. Imagina, você tem que tirar o seu dedo pra selecionar a Anne lá no toque nela pra usar uma habilidade, né? Obviamente, fica mais prático com um double skill shot. E, no caso, a Anne também. O Q dela também vai ser um skill shot, tá, clã? A Janna, ela tá bem diferente, clã. Bem diferente mesmo em aparência. Mas a Riot disse que a Janna, ela vai tá praticamente igual em questão de gameplay. Mas eu realmente fiquei muito surpreso. A Janna praticamente tomou um remake gráfico. Eu tava vendo a Janna, eu fiquei de boca aberta. Porque quando a Janna se movimenta, sabe, o cabelo dela se movimenta. Igual a cauda da Cassiopeia, ou a cauda do Dragão Estelar, ou até mesmo o braço do Fiddlesticks. Então, o cabelo da Janna, ele interage dessa forma. E ficou muito bonita. Ficou muito bonita mesmo. Eles deram uma roupa pra ela. Não sei se isso é algum tipo de censura. Porque lá na China, né, não pode ter personagem que fica de biquíni, assim, no meio do Summoner Rift, né? Tanto que a Miss Fortune também recebeu uma roupinha. Se você prestou atenção, ela tá bem mais comportada, por assim dizer, né? Então a Janna também vai tá tendo essa atualização. E, na minha opinião, ficou muito mais bonita, assim, vestida do que ela era antigamente, tá? Bom, a Shyvana, quando ela mata um dragão, agora ela ganha um bônus especial no Ultimate dela. Então, quando você ultar, se você tiver feito o Dragão de Fogo, você vai causar dano verdadeiro nos seus ataques. E se você pegar o Dragão de Pedra, o seu Q vai causar lentidão quando você tiver ultado. Isso é muito interessante. Eu não sei o que os outros dragões fazem, eles só falaram esses dois. Mas, realmente, é uma coisa bem criativa. Eu gostei disso daí. Eu queria que a Rattie fizesse isso no LoL também. Até porque isso comba com o sistema de dragões elementais do LoL, né, Clá? Em questão de jogabilidade, vamos lá. Vai ter oito runas principais. Essas runas, elas já estão no League of Legends, né? Algumas não, que nem, por exemplo, a Capitomancia, que foi removida. Mas, de qualquer maneira, ela estava no passado. Então, você não vai escolher uma página de runas específicas. Você vai escolher só uma das oito runas principais. E as runas menores também você vai escolher ali. Essas runas, elas foram refeitas também pra que elas encaixassem. Tanto com o balanceamento, quanto com o jogo. Então, por exemplo, você vai ter fruto mel na rota. Você pode pegar uma runa que, quando você pegar o fruto mel, você ganha um dinheirinho ali, uns 30 de ouro a mais ali, só pra pegar o fruto mel. Isso pode ajudar bastante você que joga safe. Ou que você que tá numa rota difícil, né? Então, Wild Rift é o nome do mapa do League of Legends Mobile. No caso, a gente tem League of Legends Wild Rift. E no League of Legends de computador, a gente tem o Summoner Rift. Então, tenha em mente que essa é a nomenclatura que eles deram pro mapa do LoL, do LoL Mobile no caso, tá? E agora a gente sabe porque que ele tem esse nome também. De qualquer maneira, olha só que interessante. Matar o vermelho vai te dar um bônus de dano. E no late game, o vermelho, ele vai upar. E o vermelho, ele vai ficar diferente também. Eu imagino que ele vai ficar bem mais forte, né? Mas enfim, ele vai te dar um buff muito melhor de dano. Eles não descreveram qual é esse buff, mas eu imagino que deva aumentar também a porcentagem de dano que você causa. O azul, ele também evolui. E no late game, ele te dá um buff de regeneração. Que eu imagino que vai regenerar a vida também. Vai ter plantas na lane, né? Então, vai ser que nem os outros jogos MOBA. Que você vai lá na rota e fica lá atrás, pega um frutomel pra você se curar. E se você tiver uma runa, você vai ter mais cura. E vai poder pegar um goldzinho quando você for se curar. Uma ideia interessante. E isso me lembra bastante o Aran, que tem aquelas runas de vida, né? O Nexus vai ser uma torre e isso a gente já sabia também. Isso não é novidade. Eles tiraram... Praticamente eles mudaram completamente a base, né? A base agora não vai ter mais inibidor, não vai ter torres no Nexus. O Nexus vai ser uma torre e só vai ter a torre lá que defende, né? A abertura do Nexus, a torre da rota. E se você destruir essa torre, aí já vai spawnar Super Minion. Não precisa matar o inibidor e não vai voltar. Então, já era o GGWP. Os caras vão empurrar tudo pra sempre. Então, é pra terminar mesmo o jogo, entendeu? E todos esses buffs, essas coisas aí, é pra terminar o jogo. E outra coisa que eu achei incrível é que vai ter Dragão Ancião Elemental. Então, se você chegar no late game do Wild Rift, que provavelmente deve ser uns 15 minutos de jogo, aí já vai começar a spawnar, tipo, Dragão Elemental do Fogo. Aí você pega ele e ganha um buff insano e coisa do tipo, né? Eu não sei quais são esses buffs, né? Do vermelho super buffado, ou do azul super buffado, ou do super dragão elemental buffado. Mas deve ser praticamente a mesma coisa, só que melhor, né? Bom, após fazer os campos da selva, você pode escolher um de dois golpeares. Então, quando você estiver jogando de caçador, você coloca o golpear, você não vai precisar escolher dois. E aí você tá lá matando o vermelho, aí quando você matar o azul, aí vai aparecer um pop-up pra você selecionar. Aí você pode selecionar o smite azul ou o smite vermelho. Aqui no caso, o azul, ele dá lentidão e o vermelho, ele diminui o dano que você recebe e causa um foguinho no adversário. A Riot vai estar refazendo os itens do Wild Rift também. Vai ter um novo item chamado Feeble Winter. Esse item, ele vai te dar escudo quando você usar CC no adversário. Então, é um item pra tanques e ele vai fazer basicamente o que a Lágrima da Deusa faz. Então, é a Lágrima da Deusa dos tanques, né? E eu imagino que esse item possa entrar no League of Legends futuramente, caso ele dê certo no Wild Rift, né? E a Riot provavelmente vai fazer muitos testes no Wild Rift com questão de itenização diferente, né? A Bota agora é um item ativo, né? Então, ela vai te dar um buff de velocidade de movimento. E todos os itens ativos do LoL, que nem, por exemplo, o Rila... Não, Rila, não. O Zonians... Deixa eu ver... A Solário de Ferro... Esses itens aí, saco que você ativa, o Hextech GLP... Esses itens, eles vão fazer através da Bota. Então, você vai ter a Bota nível 1, a Bota nível 2... E aí você vai ter a Bota nível 3, que seria, por exemplo, Zonias. Então, você pode jogar de Hext, fazer a Bota de velocidade de ataque e depois upar ela pra fazer um Zonias. Aí você não perde as estatísticas e ganha a ativa do Zonias numa DC... E você pode usar o quanto você quiser. Isso realmente é uma mudança bem drástica no gameplay, né? O Alpha que vai acontecer agora, mês que vem... Ele já vai ter ranqueado. Ele vai ter um ranqueado bem diferenciado em compensação. E olha só, eu vou falar pra você... Esse ranqueado do Iadrish vai ser melhor que o do LoL também, porque não vai ter MD3 nem MD5. Então, pra mim, todos os jogos da Riot, eles estão fazendo certo menos o LoL, no caso, né? Exceto League of Legends. Porque o Iadrish não vai ter MD3. O Valorantino vai ter MD3. O Legends of Runeterra não tem MD3. O TFT Mobile não tem MD3. Todos eles estão seguindo essa ordem e tá indo muito bem. Tá sendo bem mais divertido. Bem mais tranquilo jogar. Enquanto no LoL, a gente ainda tem esse sistema arcaico, tosqueiro aí, né? Eu acho que a Riot vai acabar removendo isso pra próxima temporada. Até porque eles falaram que vai ter grandes mudanças, né? E pra finalizar, as skins. Então, vai ter o mesmo esquema de skins do League of Legends. Você vai comprar os personagens de forma gratuita, né? Entre aspas, porque você tem que gastar recursos que você ganha de graça. Por exemplo, você vai gastar lá, sei lá, 6 mil de essência pra comprar a Vayne ou alguma coisa assim. Você provavelmente vai poder comprar isso com dinheiro real também. Mas, de qualquer maneira, as skins vão ser o foco principal aí de monetização do jogo. Então, não vai ter nada de você gastar um dinheiro e seu personagem fica mais forte. Nem energia pra você continuar jogando e coisa do tipo. Só que tem um ponto aqui. As skins do Iadrish vão ser diferentes das skins do LoL. Então, eles já disseram que se você tem muitas skins no LoL, você vai ganhar algum bônus no Iadrish. Eles não disseram o que que é. As duas contas vão ser separadas, ou pelo menos elas iam ser separadas. Não sei se vão estar vinculando as duas agora de novo. Mas, tenha em mente que se você tem, por exemplo, a skin do Brown Mafioso no LoL, você não vai ter a skin do Brown Mafioso do Iadrish, tá? E vai ter skins do Iadrish que não vão estar no LoL. Que nem, por exemplo, a skin da Ari que passou no trailer. Tipo, uma skin bem bonita, inclusive, da Ari, mas bem diferente das skins que ela já tem. Não sei, talvez até seja o remake da Raposa de Fogo, mas eu achei ela bem diferente da skin da Raposa de Fogo. Mas, tenha em mente isso, que as skins que foram lançadas lá e os personagens que foram lançados lá, eles vão ser diferentes dos personagens que estão no LoL normal. O que leva a gente a pensar, por exemplo, que provavelmente os personagens que foram lançados no LoL novos, eles não vão ser lançados no Wild Rift. E vai ter personagens específicos para Wild Rift, que vão ser lançados com core gameplay de celular, e não vão chegar no League of Legends de computador. O que dá a entender que, por exemplo, personagens da lore que não poderiam ser explorados no computador, eles podem estar sendo explorados no celular. Como, por exemplo, a Tiana, a tia do Garen. Ela pode ter uma mecânica de celular e ser lançada no Wild Rift, mas ela nunca chegar a ser uma nova personagem no League of Legends normal, né? Então, agora a gente tem dois jogos aí para pegar e analisar todas as mudanças e se preocupar. E eu acho que tem grandes chances que o Wild Rift dê muito certo. Eu gostei muito das coisas que eles fizeram no jogo. Eu estou bem curioso para ver como funciona esse negócio dos dois dragões aí, dos quatro dragões no caso. E eu até joguei, né? Eles deixaram jogar o Wild Rift lá no League 10, mas na época que eu joguei não tinha isso, não tinha esses dragões elementais. Eles criaram isso depois, o que mostra que o gameplay do jogo deve ter mudado muito daquela época para agora. Eu espero que a Riot me deixe participar do Alpha para poder trazer esse conteúdo para vocês mostrando as diferenças, tá? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.